Que fusoê, que saculejo danado, ai 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 ai, tô ligado Ela me abraça, ela se enrela, meu olho no olho dela, fico enfeitiçado Que fusoê, que saculejo danado, ai 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 ai, tô ligado Ela me aperta no escuro, tá cedendo, tá querendo, no duro Ela sobega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tá me prendendo, seguro, tá cedendo, tá querendo, no duro Ela sobega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tá me prendendo, seguro, tá cedendo, tá querendo, no duro Que fusoê, que saculejo danado, ai 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 ai, tô ligado Ela me abraça, ela se enrela, meu olho no olho dela, fico enfeitiçado Que fusoê, que saculejo danado, ai ai ai, tô ligado Ela me aperta no escuro, tá cedendo, tá querendo, no duro Ela sobega, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tá me prendendo, seguro, tá cedendo, tá querendo, no duro Ela sobega, esfrega no escuro, no duro, no duro Tá me prendendo, seguro, tá cedendo, tá querendo, no duro Eu sou mega, me esprego no escuro No duro, no duro, no duro Tá me prendendo, seguro, tá cedendo, tá querendo No duro, eu sou mega, me esprego no escuro No duro, no duro, no duro Tá me prendendo, seguro, tá cedendo, tá querendo No duro, eu sou mega, me esprego no escuro No duro, no duro, no duro Tá me prendendo, seguro, tá cedendo, tá querendo No duro, eu sou mega, me esprego no escuro Tô amarrado no cheiro dessa mulher Aprisionado dou tudo o que ela quer Já me conhece, sabe bem a hora certa Gosto quando ela me aperta e me faz um caponé Já me conhece, sabe bem a hora certa Gosto quando ela me aperta e me faz um caponé Ela tá pedindo e eu não posso negar Tá permitindo, tá doida pra vadiar A minha mão vai no seu corpo escorregando Ela pede pra eu ir botando cada coisa em seu lugar Ela tá pedindo e eu não posso negar Tá permitindo, tá doida pra vadiar A minha mão vai no seu corpo escorregando Ela pede pra eu ir botando cada coisa em seu lugar Tô amarrado no cheiro dessa mulher Aprisionado dou tudo o que ela quer Já me conhece, sabe bem a hora certa Gosto quando ela me aperta e me faz um caponé Já me conhece, sabe bem a hora certa Gosto quando ela me aperta e me faz um caponé Ela tá pedindo e eu não posso negar Tá permitindo, tá doida pra vadiar A minha mão vai no seu corpo escorregando Ela pede pra eu ir botando cada coisa em seu lugar Ela tá pedindo e eu não posso negar Tá permitindo, tá doida pra vadiar A minha mão vai no seu corpo escorregando Ela pede pra eu ir botando cada coisa em seu lugar Ela tá pedindo e eu não posso negar Eu vou botando cada coisa em seu lugar Ela tá pedindo e eu não posso negar Eu vou botando cada coisa em seu lugar Música 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 É mais um dia sem você Música 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 Me diz por que saiu assim sem nada me dizer Não posso aceitar pois eu amo você Música Música Não posso voltar, a soltão machuca e me faz chorar, saudade aperta o peito e me faz sofrer, preciso tanto de você, preciso tanto de você, preciso tanto de você. Eu tô maluco, tô caindo na gandaia, de olho na mini saia, pego arrastando o pé, pode chover, pode cair tempestade, que não tem homem que apague o fogo dessa mulher. Eu tô maluco, tô caindo na gandaia, de olho na mini saia, pego arrastando o pé, pode chover, pode cair tempestade, que não tem homem que apague o fogo dessa mulher. Aperte o dedo, safodeiro, puxa o pole, pole no bolo e repole, dança um baiô no agreste, tira o som dessa zapumba, dê uma volta por cima, pole na cintura fina da morena do nordeste. O forró tá comendo o fogo, arrastando o pé, não tem homem que apague o fogo dessa mulher. O forró tá comendo o fogo, arrastando o pé, não tem homem que apague o fogo dessa mulher. Eu tô maluco, tô caindo na gandaia, de olho na mini saia, pego arrastando o pé. Pode chover, pode cair tempestade, que não tem homem que apague o fogo dessa mulher. Aperte o dedo, safodeiro, puxa o pole, pole no bolo e repole, dança um baiô no agreste, tira o som dessa zapumba, dê uma volta por cima, pole na cintura fina da morena do nordeste. O forró tá comendo o fogo, arrastando o pé, não tem homem que apague o fogo dessa mulher. Não tem homem que apague o fogo dessa mulher. O forró tá comendo o fogo, arrastando o pé, não tem homem que apague o fogo dessa mulher. O forró tá comendo o fogo, arrastando o pé, não tem homem que apague o fogo dessa mulher. Não tem homem que apague o fogo dessa mulher. O forró tá comendo o fogo, arrastando o pé, não tem homem que apague o fogo dessa mulher. O forró tá comendo o pé, não tem homem que apague o fogo dessa mulher. Não tem homem que apague o fogo dessa mulher. Quando estiver só, pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou, por qualquer estrada Nada de chorar, eu choro por você Pra ficar com você, não por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê mais Eu sigo você, como um anjo de guarda Se precisar de alguém, pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou, por qualquer estrada Nada de temer, eu vou te defender Sou tudo por você, pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você, como um anjo de guarda Se precisar de alguém, pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou, por qualquer estrada Nada de temer, nada de temer Nada de temer, eu vou te defender Sou tudo por você, pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você, como um anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você, como um anjo de guarda Teu amor não tem mais jeito Fere o meu peito a me machucar Morena do amor veneno Um dia eu aprendo a lhe desprezar Teu amor não tem mais jeito Fere o meu peito a me machucar Morena do amor veneno Um dia eu aprendo a lhe desprezar Meu coração pula por dentro do peito No saco leixo, no desejo de querer Louco de amor Doido por você Louco de amor Doido por você Eu não consigo viver sem o seu amor Eu não consigo viver sem o seu amor Tô no chororo Eu não consigo viver sem o seu amor Tô no chororô, eu não consigo viver sem o seu amor Tô no chororô Teu amor não tem mais jeito, fere o meu peito a me machucar Morena do amor, veneno, um dia eu aprendo a lhe desprezar Meu coração pula por dentro do peito, no saco eixo, no desejo de querer Louco de amor, doido por você Louco de amor, doido por você Eu não consigo viver sem o seu amor, tô no chororô Eu não consigo viver sem o seu amor, tô no chororô Eu não consigo viver sem o seu amor, tô no chororô Eu não consigo viver sem o seu amor, tô no chororô Eu não consigo viver sem o seu amor, tô no chororô Eu não consigo viver sem o seu amor, tô no chororô Eu não consigo viver sem o seu amor, tô no chororô Eu não consigo viver sem o seu amor, tô no chororô Ela sai sem dizer e eu finjo não ver Porque pra mim basta ser o seu amor, tô no chororô O silêncio é a forma de tê-la comigo e ganhar o amor dela Quando o amor é amor, a gente finge não ver E acaba olhando em troca de um querer Quando eu quero ela nega, se ela quer eu me entrego Esse é meu jeito de ser E o compadre sou eu, por estar De acordo com tudo que ela faz E o meu prêmio é seu ponto carinho gostoso que ela me faz E o compadre sou eu, por estar De acordo com tudo que ela faz E o meu prêmio é seu ponto carinho gostoso que ela me faz Ela sai sem dizer e eu finjo não ver Porque pra mim basta ser o marido dela O silêncio é a forma de tê-la comigo e ganhar o amor dela Quando o amor é amor, o sangue febre nas veias A mente tonteia se é um dia, é um ano Por vezes me odeio em ser cúmplice aleio desse amor cigano E o compadre sou eu, por estar De acordo com tudo que ela faz E o meu prêmio é seu ponto carinho gostoso que ela me faz E o compadre sou eu, por estar De acordo com tudo que ela faz E o meu prêmio é seu ponto carinho gostoso que ela me faz E o compadre sou eu, por estar De acordo com tudo que ela faz E o meu prêmio é seu ponto carinho gostoso que ela me faz E o compadre sou eu, por estar De acordo com tudo que ela faz E o meu prêmio é seu ponto carinho gostoso que ela me faz E o compadre sou eu, por estar De acordo com tudo que ela faz E o meu prêmio é seu ponto carinho gostoso que ela me faz E o compadre sou eu, por estar De acordo com tudo que ela faz E o meu prêmio é seu ponto carinho gostoso que ela me faz Ela dá um duro danado Dá pra ver na sua cara Corre e corre apressado Trabalho de secretária É pra lá e pra cá E nesse vem e vai Ela entra e sai Ela na minha cola Quando eu pego meu carro Ela abre a porta Na hora do almoço Ela serve o meu prato Ela faz tudo e assim Eu não me desgasto Ela puxa o meu saco É um amor de pessoa É uma secretária boa Já tá um comentário Ela com esse penteado Tá puxando o meu saco 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 É dentro e fora do carro De noite e toda hora A secretária vive Aspirando o meu carro Tá puxando o meu saco Tá puxando o meu saco Tá puxando meu saco, tá puxando meu saco Puxo meu saco lá dentro, puxo meu saco lá fora Ela dá um duro danado, dá pra ver na sua cara Corre e corre apressado, trabalho de secretária É pra lá e pra cá, e nesse bem vai Ela entra e sai, ela na minha cola quando eu pego meu carro Ela abre a porta na hora do almoço Ela serve o meu prato, ela faz tudo e assim eu não me desgasto Ela puxa o meu saco É um amor de pessoa, é uma secretária boa Já dá um comentário ela com esse penteado Tá puxando meu saco É dentro e fora do carro, de noite e toda hora A secretária vive aspirando meu carro Tá puxando meu saco Tá puxando meu saco Puxo meu saco lá dentro, puxo meu saco lá fora Já dá um comentário ela com esse penteado Tá puxando meu saco É dentro e fora do carro, de noite e toda hora A secretária vive aspirando meu carro Tá puxando meu saco Tá puxando meu saco Puxo meu saco lá dentro, puxo meu saco lá fora Tá puxando meu saco É uma doideira que lasqueira se alisado Chega até os penteados, amassa na mão Ela tá no rebolado, tá de bumbum empinado Tá esfregando danado e cheio na minha mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Essa mulher é uma joia conservada De bumbum tem toneladas, rebola sem direção Não vou dar sossego nem que pise no meu calo Meu pulso vai dar estalo de tanto passar a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão É uma doideira que lasqueira se alisado Chega até os penteados, amassa na mão Ela tá no rebolado, tá de bumbum empinado Tá esfregando danado e cheio na minha mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Essa mulher é uma joia conservada De bumbum tem toneladas, rebola sem direção Não vou dar sossego nem que pise no meu calo Meu pulso vai dar estalo de tanto passar a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão É só passando a mão Eu vou passar a mão Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Fumo de rolo é forte, chega a gatinha espalha A boca faz um bico, no cigarro de palha Charuto tem tamanho, cachimbo tem cabinho Mas o que eu gosto mesmo é cafungar num tabaquinho Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Mas que cheiro gostoso, é cheiro de tabaco E quanto mais bovinho, aí é que eu me lasco Eu passo o dia todo com ele no nariz Pitada no tabaco é o que me faz feliz Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Corpo partida é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é queiga, telha quebrada é capo E o fume na venta é pitada no tabaco Meu coração não aceita mais sofrer assim Estando longe de você é tão ruim Eu não consigo imaginar, não vou viver Triste sei que vou ficar sem você Não é brincadeira, eu te juro vem do meu coração E a vida inteira, és o sonho, és a minha paixão Em você eu vi a luz, inspiração Vi nascer o nosso amor, nossa canção De coração eu grito alto pra dizer Que não faz sentido a vida sem você Não é brincadeira, eu te juro vem do meu coração E a vida inteira, és o sonho, és a minha paixão Vou voar, viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Vou voar, vou voar, viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Vou voar, viajar no teu coração Vou voar, viajar no teu coração Vou voar, viajar no teu coração Em você eu vi a luz, inspiração Vira ser o nosso amor, nossa canção De coração eu grito alto pra dizer Que não faz sentido a vida sem você Não é brincadeira, eu te juro vem do meu coração E a vida inteira, és o sonho, és a minha paixão Vou voar, viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Vou voar Vou voar, viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Vou voar Vou voar, viajar no teu céu E brilhar muito mais com você